Fala, amigos do Destino Iguaçu News, apaixonados pelas comprinhas do Paraguai. Finalizamos 2023 aí deixando uma buemba pra vocês e hoje eu voltei aqui no escanteiro de obras que vocês já devem saber do que eu tô falando. Se vocês não sabem, provavelmente é porque vocês não acompanharam aí as últimas edições do Destino Iguaçu News. Mas eu já vou explicar pra vocês o dia que eu tô, mas eu tô aqui pra trazer atualizações. Então, segura aí que eu já vou explicar pra você onde é que eu tô, o que eu tô fazendo e o que vai acontecer aqui. Bom, pra você que acompanha aí o Destino Iguaçu News desde sempre, você sabe que eu estou aqui no Shopping Del Leste, nesse novo andar aqui do Shopping Del Leste que está surgindo. Onde eu já disse pra vocês que vai surgir aqui a loja mais inovadora de cidade do leste, de quiçá do Paraguai inteiro, provavelmente da América Latina, né? Que é uma loja que a gente, infelizmente, não podia te falar o nome naquele momento e também não poderia divulgar a data da inauguração. Mas hoje sim, meus amigos. Certamente que sim. Hoje sim, hoje a gente já vai trazer essa atualização pra vocês. Nome de loja, data de inauguração e promoções. Tchau. 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 Vocês podem ver que dessa vez eu não invadi a obra, né? O pessoal tá trabalhando aqui, tudo bem que eu vim aqui no momento em que tem menos barulho pra poder mostrar pra vocês, eles estão saindo aí pro intervalo do almoço, né? Porque se eu chegasse aqui na hora que tá todo mundo trabalhando, vocês provavelmente não iam conseguir escutar muito do que eu tô falando, porque as obras aqui, gente, continuam aí a toque de caixa. Tá trabalhando de noite a galera aqui pra poder entregar essa loja no prazo aí, que eu já vou falar pra vocês quando é que vai ser, né? Então, gente, eu estou aqui no Shopping de Olécio, como eu disse pra vocês, e essa daqui é a obra que vai resultar aí na loja mais tecnológica aí da América Latina, que hoje vocês sabem que é a New Zone. A New Zone, gente, como a gente falou da outra vez pra vocês, ela chega aqui em Cidade de Olécio com uma inovação fantástica, uma coisa que vocês nunca viram aqui em Cidade de Olécio, né? Que é a loja dentro da loja. O que que acontece, né? A New Zone, ela vai reunir todas as principais marcas de tecnologia do mundo dentro de um único espaço, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, um espaço de 9 mil metros quadrados, tá? Vai estar repleto, assim, de muita coisa legal. Localizado aqui no Shopping de Olécio, né? Tá estrategicamente aqui nos primeiros metros aí de Cidade do Leste, logo depois da Ponte da Amizade, a New Zone vai oferecer uma revolucionária experiência de compras em um ambiente confortável, seguro e único, né? Uma coisa muito bacana que vai eliminar de vocês a necessidade de longas caminhadas, né? Após entrar no Paraguai, uma coisa que vocês sabem, né? Eu mesmo não gosto muito de caminhar. Uma área aí de mais de 9 mil metros quadrados, com mais de 30 setores distintos, esse empreendimento que vocês estão vendo aqui ainda na obra crua, ele tá destinado a se tornar aí o epicentro do entretenimento, do comércio e das compras aqui em Cidade do Leste. Mais do que oferecer uma oportunidade e uma experiência de compras, a New Zone pretende oferecer uma experiência sensorial única, gente. Eles estão instalando aqui hoje um sistema de inteligência artificial que é importado de Israel e nunca foi visto no Paraguai. Vocês nunca viram nada tão inovador como o que vocês vão enxergar aqui quando vocês visitarem a New Zone. Esse sistema não só garante uma agilidade no atendimento, mas também vai revolucionar o monitoramento e a segurança em toda a loja, proporcionando aos clientes aí uma experiência segura e envolvente. Vocês sabem o que isso significa, gente? Significa que tudo que a New Zone vai oferecer vai estar ao alcance da tua mão pra você testar, pra você provar, pra você pegar, tá? E não com aquele monte de segurança te vigiando e te impedindo de fazer as coisas, como infelizmente ainda acontece em muitas lojas aqui em Cidade do Leste. Além do impacto na geração de empregos aqui em Cidade do Leste que você já vê na própria construção, a New Zone também promete um impacto no entretenimento noturno de Cidade do Leste. Com previsão de funcionamento até as 22 horas no microcentro, a loja vai oferecer um horário estendido de entretenimento que inclui happy hour, shows e um bar com vista pro rio. Essa loja vai se tornar um ponto de referência em Cidade do Leste com certeza absoluta. A inauguração da New Zone é mais do que a abertura de uma nova loja. É um novo capítulo na evolução do comércio do Paraguai na América Latina. Eu espero que você esteja preparado pra ter uma experiência de compras única e uma loja que certamente vai se tornar um marco na inovação tecnológica e um impulsionador econômico na região. A gente, a galera tá trabalhando aqui agora no sistema de ar-condicionado. Olha o tabuinho da população. Gente, aqui nessa área que eu estou aqui vai ter um deck. Imagina que deck fantástico você aqui, né? Curtindo o movimento, vendo ali toda aquela loucura da aduana, né? E você aqui nesse ar-condicionado fantástico. E também é aqui que eles estão terminando aquela escada que é inspirada no museu francês lá do Pompidou. Não sei se vocês já viram isso, mas vocês devem ter visto muito isso já. Devem ter ouvido falar do Pompidou. De qualquer maneira, provavelmente o editor já deve estar colocando imagens na tela aí pra vocês. É muito legal, gente. Obviamente que aqui também vai ter uma coisa que eu gosto muito, né? Comida. Ah, vai ter comida, gente. Inclusive, fiquei sabendo que vai ter uma hamburgueria famosíssima instalada aqui dentro. Olha só que bacana, hein? A notícia chega exatamente agora que o garoto... Mas é claro, eu sei que nesse exato momento você tá querendo saber, afinal de contas, quando é que essa loja fica pronta, cara? Porque parece que não tá andando tudo isso, desde aquele último vídeo que você mostrou. Mas, gente, tá sim, tá? É que os detalhes aqui agora são menores, né? Não é essa obra bruta toda. Então, tudo vai acontecer muito rápido. Vamos piscar de olhos. Vocês nem vão perceber, né? Mas já tem data pra inauguração, tá? A New Zone vai inaugurar em março, tá? Então, você que está viajando, está pensando em viajar aí após o carnaval aí para o Paraguai, já fica ligado. Você tem que chegar aqui pra essa inauguração. E eu vou te dar um motivo, aliás, vou te dar dois. Dois motivos pra você ter certeza que você precisa estar com a gente aqui nessa inauguração. O primeiro deles é que, com certeza, você vai estar participando de um momento da história do Paraguai que vai ficar marcado pra sempre. Você certamente vai poder falar para os seus filhos e para os seus netos. Olha, eu estava lá. Eu fui, eu estava. Isso daí é fantástico, gente. Porque, certamente... Eu não estou falando da boca pra fora. Certamente, esta inauguração, ela vai ser um marco na história de Cidade do Leste. E ela vai fazer uma coisa que, certamente, você vai curtir. Que é levantar a régua e jogar a responsabilidade para a concorrência. E a segunda coisa é porque um passarinho verde já me contou que no dia da inauguração vai ter uma promoção muito louca acontecendo aqui dentro, tá? Que vai valer prêmios, assim, caríssimos, tá? Prêmios que você gostaria de ganhar. E, assim, não vai ser na sorte, gente. Vai ser na participação. Ou seja, você vai ter que estar aqui. Então, olha só. Tá? A partir do dia 10, 12 de março, aí, você já fique ligeiro, tá? Porque a gente já... A probabilidade aqui é segunda quinzena de março. Então... O pessoal está trabalhando, né? Então, você já fica esperto aí para a segunda quinzena de março, tá? Porque a mudança e a inovação aqui em Cidade do Leste estão marcadas para a segunda quinzena de março. Se você quiser saber a data certinho, você pode continuar acompanhando aqui, né? As nossas mídias sociais, o Destino Iguaçu News. Mas, também, vou te quebrar um galho, tá? Porque a Newzone, ela já tem redes sociais. E eles estão soltando muitos spoilers nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, olha. Segue o Instagram da Newzone que eu estou colocando aqui na tela agora. Porque lá você já vai ver imagens do projeto, inclusive, tá? Aí a gente já mostrou alguma coisa aqui. Mas lá estão soltando bastante spoiler também. E, inclusive, esses spoilers da promoção, você vai ficar sabendo por lá também, tá bom? Então, já corre lá no Instagram e segue aqui o Instagram da Newzone. Conta aí para mim, por qual produto, por qual produto você correria aqui na Newzone para ganhar ele na faixa, hein? Fica a dica. Eu acho que eu já falei demais. Bom, a gente vai seguir trazendo todas as atualizações aqui dessa obra da Newzone para você até o dia da inauguração. Obviamente, nós também vamos estar aqui na inauguração. Eu não perco isso daqui por nada, né? E se você quiser continuar acompanhando, já sabe, né? Se você não é inscrito, já se inscreve aí, né? Não deixa de se inscrever, porque senão você me perde, né? Você não me encontra mais no YouTube. Tem tanta gente fazendo conteúdo aí, né? Então, você acaba não me encontrando. Já segue aí. Já deixa um like também se você gostou dessa novidade, né? E deixa aí nos comentários também se você gostou dessa novidade. O que mais você quer saber sobre a Newzone? Porque da próxima vez, quem sabe, eu venha aqui entrevistar os responsáveis por essa loja, hein? Olha que ideia bacana!